Fala galera do canal do Perinão, tudo beleza com vocês? Perinão na área aqui, tá tudo beleza, meu nome é Thiago Perino e eu falo sobre futebol de uma forma leve e descontraída. Galera, hoje eu estou hypado, eu estou animado, eu estou ansioso, porque o Manchester United finalmente contratou o Sancho. Então após a minha vinheta, falarei aquela resenha bacana que vocês curtem, o que eu acho, como torcedor do Manchester, dessa contratação. E, e, parece que não para por aí também não, tem mais cara faixa preta colando em Wall Trafford, então solta a vinheta. Galera, hoje já é oficial praticamente, só falta o Manchester realmente oficializar, mas o próprio Dortmund já deu o seu ultimato, já deu a sua notícia por 85 milhões de euros. O Sancho finalmente é jogador do United. Por que eu falo finalmente? Para quem gosta do Manchester, sabe que não é de hoje, o Manchester tem interesse em contratar o Sancho. Principalmente por ele ser inglês, né? Tem toda essa mística da galera aí, ter jogador inglês no elenco, apesar que o Chelsea não tem muito. Mas enfim, por falar no Chelsea, já vou aproveitar o gancho aqui, que sem querer eu coloquei. O Manchester está abrindo o cofre, por quê? Porque o Chelsea abriu o cofre nessa última temporada que você encerrou, né? E o que aconteceu é, o Chelsea foi campeão europeu, o seu rival, o Manchester City, rival do United, foi campeão da Premier League. E o Manchester United foi o quê? É, foi vice-campeão da Europa League, perdendo para o Vídea Real nos pênaltis. Então a pressão é grande em cima dos diretores do Manchester. Então o que tem que ser feito? Contratar. E o que eles fizeram? Sim, contrataram. Sancho está na área, meu irmão. O Sancho está na área. Vai vestir o manto sagrado dos Red Devils na próxima temporada. Galera, eu vou mostrar, eu vou falar para vocês em números o que o Sancho está fazendo, estava fazendo no Dortmund, tá? Eu confesso que eu me surpreendi. Eu sei que o Sancho é um bom jogador, eu não vou ficar falando aqui que o Sancho é um bom jogador, tá? Porque você conhece o Sancho, tá? Eu vou passar números que eu particularmente não conhecia e achei muito interessante. O Sancho na temporada passada, essa temporada que acabou de se encerrar, tá? Ele fez 38 partidas pelo Dortmund. Fez 16 gols e deu 20 assistências. Cara, ele participou de 36 gols em 38 jogos, seja com gols ou com assistências. Ou seja, é um desempenho absurdo, cara. Absurdo. Na temporada retrasada, estou abrindo aqui, 44 jogos, 20 gols e 20 assistências, cara. Ele participou de 40 gols em 44 jogos. Ou seja, são números muito absurdos do Sancho, cara. E estou provando para vocês em números o quão importante o Sancho é para o Manchester. Será para o Manchester, melhor dizendo. O valor dele de mercado é 100 milhões. 100 milhões de euros. Repito, acertou a transferência por 85 milhões. É um baita negócio para o Manchester. É um baita negócio. O Manchester joga normalmente no 4-3-3, pelo menos a maioria dos jogos que eu assisto. E eu acho que ele cai como uma luva ali. Como uma luva. Sancho do um lado, Rashford do outro e o Cavani de centroavante. Não vou nem falar de Cristiano Ronaldo de centroavante, que já é iludir demais. Mas assim, iludir demais não. É ou não é? É ou não é, Cristiano Ronaldo? É ou não é? O Perinão está pouco animado com o Sancho. Porque eu até resgatei o Cristiano Ronaldo aqui do auge. Do auge. Então, voltando. Vamos voltar, Perinão. Volta, volta, Perinão. Então, Rashford de um lado, Sancho do outro, Cavani como centroavante. Teríamos aí o James como reserva, o Greenwood, o ótimo Greenwood como reserva. Tem o Marshall também, que o Marshall, pelo amor de Deus, eu particularmente não gosto. Sancho cai, sim, como uma luva no elenco do Manchester United. E eu ouvi falado no começo do vídeo que o Manchester está abrindo o cofre porque o Chelsea abriu o cofre e ganhou a Champions. Não para por aí, tá, galera? Nada oficial, mas diz que o namoro entre Manchester United e o Varane está esquentando, tá, galera? Noticiários aí dos jornais ingleses já estão dando aí, bem encaminhada, a possível vinda do Varane para o Old Trafford. Cara, seria outro que cairia com uma luva. Seria outro que cairia com uma luva. Eu gosto muito do futebol do Varane. Vamos lá, vamos lá. O Ambi Saka, Varane, Maguire. Eu sei que muita gente não gosta do Maguire. Eu gosto, eu gosto. Eu acho que ele dá conta do recado ali. E o Luke Schalke está jogando muita bola. Meio campo. McTominay, Pogba e Bruno Fernandes. Na frente, Sancho, Rashford e Cavani. Rapaz, sem coração, sem clubismo. Dá para beliscar a Champions, hein? Dá para beliscar a Champions. Já aproveitando no embalo, já saiu também uma notícia. Aí eu acho que é mais boato, tá? Goretzka. Goretzka. Daí eu já acho que é um chutômetro aí da galera que aproveitou o embalo com o Manchester que está abrindo a torneira e os caras jogaram o Goretzka no meio. Eu acho que já é um pouquinho mais difícil. Mas imagine o Goretzka nesse meio campo também, moleque. Rapaz, o Seu Peri não nem está animado com o Manchester United, né? Meu Deus do céu. Começa logo a temporada. Repito. O Manchester, pelo menos até a edição desse vídeo, não havia oficializado ainda o Sancho. Mas o próprio Dortmund já confirmou. O Varane é um boato que está rolando aí na Inglaterra. Nada certo. Ele tem mais um ano de contrato com o Real Madrid. Eu até abri aqui, ó. O valor de mercado do Varane é 70 milhões de euros. Estão cogitando uma transferência por 40 milhões de euros. Porque justamente o Varane só tem mais um ano de contrato com o Madrid. Obviamente, quando o contrato vai chegando perto do fim, o valor vai abaixando, né? Então, seria uma transferência por 40 milhões de euros. Então, ou seja, um valor para o Manchester aí pagável por um jogador. Deixa eu só confirmar a idade dele. 28 anos. Então, ou seja, tem lenha para queimar. Visto que o Van Dijk foi para o Liverpool já com 29, se eu não me engano, e está voando. Então, o Varane cairia também com uma luva, mas é boato ainda. E tem o Goretzka, mas o Goretzka, eu já vou falar para você que é um chutômetro, tá? Mas, se vier também, seria muito bem-vindo. Agora, eu gostaria de saber de você, torcedor do Manchester, ou não torcedor do Manchester. O que vocês acham que o Manchester... Como que será a passagem do Sancho pelo Manchester? Até que ponto isso vai ser legal? Ele vai ser importante para o United? E também já aproveita o embalo e fala do Varane, porque vamos confiar. Varane vai vestir vermelho também, Varane. Vem ser feliz. E só entre nós. Só entre nós, papai. Só entre nós. Cristiano! Falta você, meu irmão. Cola. Cola! Vem para o Old Trafford. Volta para casa, Cristiano Ronaldo, por favor. Galera, caso você gostou da resenha do Perinão, não se esquece de se inscrever. E deixar o like, tá galera? Isso é muito importante para o meu canal. Um forte abraço do Perinão. Até a próxima resenha. É nóis! Tchau! Tchau! Tchau!